Muitas vezes nos perguntamos, os animais têm alma? A doutrina espírita nos faz entender que os animais têm alma e que ela sobrevive à morte do corpo. São seres que têm sentimentos iguais aos nossos, que amam, se entristecem, que sentem alegria, euforia, que dependem de nós para ajudá-los na sua evolução, assim como os bons espíritos nos ajudam. Infelizmente, os animais domésticos, como o cachorro e o gato, têm um tempo de vida menor que o dos humanos. Geralmente, quem tem um bicho de estimação o considera da sua família, e quando ele desencarna, muitos, principalmente quem acredita em reencarnação, perguntam, será que há algum lugar ou alguém esperando por ele do outro lado? Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim útil, e criado seres inteligentes sem nenhum futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as criaturas. Os animais, quando desencarnam, também vão para o plano espiritual, e são recebidos por espíritos preparados, o espiritismo considera os animais como nossos irmãos mais novos, que estão em processo evolutivo, precisam de amor, carinho e cuidados. Os animais amam incondicionalmente, são fiéis aos seus donos. Apesar de serem seres menos evoluídos, ensinam a todo momento o que é o sentimento puro e sincero. Uma vez que os animais nos ajudam a transmutar a nossa infelicidade e negatividade, nos ajudam a tornar-nos uma pessoa de maior qualidade. Quando estamos receptivos e conscientes do trabalho que nossos animais domésticos estão fazendo, vamos estar mais dispostos a servir e a cuidar deles, o que ajuda a acelerar a evolução da sua pequenina alma. Os humanos, por sua vez, têm um ego mais desenvolvido que o dos animais. Utilizado com sabedoria, pode ser muito bom. Ser humilde e aprender a ser menos egoísta e mais amável perto dos bichos. Por intermédio dos animais, é possível aprender a canalizar a energia do ego para praticar ações cada vez mais construtivas. Ser humilde e aprender a ser menos egoísta e mais amável perto dos bichos.